Tem um lugar aqui que tem gatinhos pra adotar, e isso é legal. As pessoas estão achando que eu tô ficando louca. Não é só gato, é vários bichinhos, show, e tal. Boa, assim. Então tem gatinho. Tem um gatinho dentro de um cesto. Tá muito fofo, ele. Tô andando aqui, dando uma geral e tal. Só pra vocês terem uma noção de quanto a gente tem. Tem bastante cosplayers, e tá muito zoado. Eu não sei nem se vocês vão me ouvir, e eu tô andando bem rápido. Só pra ter uma noção geral de como é que tá. E, cara, tá muito fofo. E tem gente tirando foto de cosplayers. Depois eu vou tirar também, mostrar pra vocês. Vou botar num álbum separado. Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Para, caramba. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Aqui, essa é tudo. Onde o pessoal está jogando. Yu-Gi-Oh, que meu amigo estava apoiando, só que agora eu não sei onde é que eles se encontram. Ninguém joga do LOL ali, eu acho, sei lá. Tá, eu não sei onde é que tá a minha amiga Sara, que ela sumiu. Aqui, vocês conhecem ela como Sarachã. Achei o nome aqui. Blá, 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 blá. O pessoal dançando ali. Tô chegando na porta. Já. E eu vou mostrar o último setor. Cara, eu esqueci de mostrar. Na minha condição. Não sei se vocês vão conseguindo ver. Não, não. E assim está o auditório. Tem alguém cantando ali. E eu percorri o Matsuri praticamente todo em 2 minutos e 50. E vocês tiveram uma noção de como é que tá cheio.